Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal Arcade Plays e bora pra mais uma vídeo gameplay comentada. Agora a seguir aqui no Chernobylite. Fizemos diversas modificações aqui na base. Então uma delas é essa máquina gigantesca aqui, que com ela a gente vai conseguir fabricar esse item aqui ó, que é o combustor de Chernobylita. Com ele a gente consegue quebrar aquelas paredes, né, aquelas paredes encrostadas de Chernobylita. Então vamos fazer algumas missões, já aproveitar nos mapas e ir quebrando essas barreiras, né, e pegando alguns itens. Eu percebi que as luzes da base aqui estavam piscando, e aí me deu um aviso que essas luzes piscando acabam fazendo mal pros nossos companions. Então eu fui lá e coloquei mais um gerador aqui. Coloquei também umas luzes, como vocês podem ver, ó, umas luzes de chão. Deixa eu ver o que é mais. Ó, fiz mais alguns itens aqui. Galera, pra quem tá iniciando o jogo, baita dica, galera, esse item é muito bom aqui, ó, galera. É o desmontador. Com ele eu consigo pegar e desmontar alguns itens. Então, digamos que eu achei uma arma. Eu desmonto essa arma aqui, ó. Eu consigo pegar partes químicas, combustível e metal, tudo de uma vez só. Então é muito importante essa máquina aqui. Peguei máquinas ali pra acerto de... de... de armas. Fiz um beliche aqui, caso tiveram mais... superviventes. Esse aqui é meu... meu armário, ó. Tem bastante vida ali. Esse aqui nem tô usando ainda. Ah! Mais uma estação de fabricação aqui, onde eu posso construir revolvers, calibre 12 e AK. Lembrando que eu já tenho uma calibre 12 modificada, que tá com a Olga, e tem uma AK super modificada, que está com o meu outro companheiro aqui, o Oliver. Apesar que, galera, tá muito ruim a convivência com ambos. Fiz diversas melhorias aqui na base, mas eu não sei o que eu faço pra conseguir melhorar aí a convivência com os personagens. Eu confesso que eu estou trabalhando nisso ainda. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Meio que tem uma noção do que eles precisam. Se não me engano, ali em cima mostra, cara. Calma aí, beleza. Ó, tem uma máquina aqui pra descontaminação. Tem essa outra máquina aqui, eu não sei pra que serve. Tem essa aqui pra fabricar uns coletes diferenciados. Essa aqui pra fazer as modificações na arma. Tem uma plantinha que eu coloquei aqui em cima, outro gerador, né? Então, lembra, galera, eu comecei ali em cima, ó, construindo coisas. Agora eu já tô indo pra essa parte de baixo e já tô indo pra essa terceira parte ali. E tem coisa pra fazer ainda, tem coisa pra fazer. Beleza. Ó, aqui tem um rádio que quase nunca funciona. Botei um rádio aqui em cima, coloquei uma mesa. Apesar que o meu companheiro continua reclamando, cara. Eu não sei se tem como ligar esse rádio aqui. Não sei se ele precisa de energia, alguma coisa do tipo. Ó, outro gerador. Purificador de ar também, preciso construir outro, galera. Deixa eu até ver como é que eu faço o purificador de ar. Calma aí. Ó, então a gente tem que construir... O objetivo de hoje é construir o purificador de ar. Pelo menos mais uns dois. E... Construir mais da... Da Chernobylita lá. Deixa eu ver o que que precisa. Vamos ver direitinho aqui. Ó, preciso de... Combustível. Gugumelo. E... Composto químico. Beleza. Ambos eu consigo achar... Se eu destruir as armas ali. Vamos lá. Ó, aqui a Olga. E aqui o nosso outro companheiro, Oliver, né? É, não me deu muita moral ali. É, o negócio tá ruim, galera. Ninguém quer conversa. Então, como eles estão tão muito bem, eu não consigo mandar eles pra missões externas, né? Então fica meio que tudo só pra mim, né? Ah... Ah... Cara... Ah... Outro detalhe também, galera. Ó, tá quase coberto por Chernobylita lá, ó. O reator. Agora tá meio nublado também, o ruim de vocês verem. E tem um helicóptero também que agora fica sobrevoando, ó. Não lembro... Eu não me lembro... Eu não me lembro de isso ocorrer anteriormente. E vamos ver, cara. Vamos lá, ó, tem uma missão aqui de invadir os servidores da Nara. Bora fazer essa missão aqui. Vamos ver essas de pegar comida, vamos ver se eu consigo botar pros companheiros. Não... Não... É... Eles não tão muito afim de trabalhar, não. Então... Vamos iniciar a missão. Beleza, só seguir reto aqui a rua. Já vai dar no objetivo principal ali. Tem alguma coisa aqui. Queria agradecer também ao nosso amigo de Xion, galera. Canal parceiro. Que deu a dica ali de ativar o FSR. Que o jogo agora ficou top, cara. Ficou bem melhor do que tava antes. Foi uma baita de uma dica, cara. Valeu, Xion. Lembrando, galera. Xion também tá jogando em Xion Nobilight. Ele tá bem mais avançado que eu. Então... A playlist dele vai tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então alternem lá. Vejam... Vejam as decisões que o nosso amigo de Xion tomou. E ao mesmo tempo vocês vão curtir a minha gameplay e ver as minhas decisões também, né? Porque o jogo, ele... Eu até aprendi isso na live do Xion, galera. O jogo, ele alterna, né? Cada pessoa vai ter um... Uma vivência dentro do game, sabe? O game, ele não é... Linear, que a gente chama, né? Então você vai fazendo escolhas e essas escolhas vão mudando lá o final do game, né? Ó, achei a porta aqui. E... Aqui é o lugar do servidor? Aqui mesmo. Ih, tá muito fácil, hein, galera? Ah, não tenho. Ih, olha essas bonequinhas aqui. Que estranho, né? É um servidor sem proteção nenhuma. Estranho, é? Agora sobre a missão pra ele. Que estranho, né? Não vai ser. Não vai ser. Como sobre Panzerkampfwagen? Que, gostoso? Deixem. Bom, eu já conheci, que o ponto de comunidade vai passar por uma semana dentro do notebook. Ele te precisa. E? E você vai enviar o hack, que vai te dar acesso. É, esse cara que me deu a missão, ele não tem muito jeito de quem manja de informática, mas tudo bem. Ah, aqui não é o servidor, galera, aqui é pra gente iniciar a missão, a gente viu lá que é o caminhão que a gente tem que pegar. Tem que interceptar, né, pegar um notebook. Realmente era uma escola, galera. Tem umas caixas ali que eu não vou conseguir acessar porque eu não trouxe equipamento pra isso, cara. Aí é foda. Evigwene, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa bolinha, galera, normalmente é algum personagem que a gente já tinha visto antes no game. É. 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 O servidor da NAR tá lá embaixo. É. É. Bem como eu suspeitava. Ia ser uma... Um local maior, né. Ó. Até mostrar a caixa que ele me dá, ó. Aí tem como a gente abrir. Ó. Aí tinha uns filtros. Gogumelos. E está lá atrás. É. É. Tem algumas hayst Barnes. Tem algum segurança por aqui. Ó. Tem que ficar esperto. Ó. Tá aqui, ó. É. Lotros. É. Ó. É. É. Ó. É. Como eu tô dentro do arbusto, ele não consegue me ver. Então a gente consegue ganhar um tempo aqui, ó. Espera ele se virar. E aí a gente pega ele. Hum, tinha mais dois do lado ali, bem-vindo. Ó, tentei matar o mais rápido possível, galera. Porque eles podem chamar reforço também. Aí complica. Mas acho que eu fui bem efetivo assim, não foi... O cara falou que o notebook estaria no caminhão. Vamos ver se vai estar aqui. Ah, aqui ó, computador portátil, ó. Essa é a missão. Tomando um referizinho. Agora, o que é o que é? Agora, o que é? Agora, o que é? www.heartisalonelyhunter.ru e нажite enter. Zagрузir o último file que se chama. O que é? Sweet Lonely Boy Will Meet Sugar Mom. Coisa, o que é? 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 Cara, eu já matei os guardas e tal. Tô sozinho com o computador. Acho que vou concordar com o Oliver ali. Vamos ver se a gente consegue achar alguma outra informação, né? É, apesar que o Mikhail tem razão, né? E agora? Vamos ver. Invadindo os servidores da Nara. Ué. Isso aí vai ter outro computador, será? Me caiu. O homem que eu... Em quem aluguei meu abrigo me contratou. Me contactou. Desculpa. Ele quer que eu ajude a destruir os servidores da Nara. Espero que isso enfraqueça a influência na zona. Ah, então acho que aqui a gente iniciou um passo. Notebook. Agora a gente tem que implementar o vírus, alguma coisa do tipo. Seguia dá pra entrar aqui, não dá. Beleza. Então vamos em direção ao próximo objetivo. Já aconteceu isso no game uma vez. Ah, os soldados intercept... Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. O que é isso que eu vou fazer? Cara, eu vou ignorar o Mikhail, porque a missão é entre eu e o... E esse cara, então vai ficar uma terceira pessoa me dando... Não, não, não. Deixa eu apagar o servidor aqui. Eu acredito que eu vou ter outras chances de pegar informações sobre a Tatiana. Entendeu? Então... O nosso personagem, ele quer saber da Tatiana e tal, mas tem... Não vamos dar tempo ao tempo também, não. Eita, tem radiação aqui. O negócio de Chernobyl está aqui, ó, galera, ó. Parece que a gente consegue testar nosso item agora. Vamos ver como é que eu coloco aqui. Hum, aqui não dá. Nossa, galera, olha quantos item aqui que eu perdi, ó, galera. É... Aí fica uma lição que eu já... Eu insisto, né, galera, em... Em não fazer. Que é sempre antes de tu ir pra uma missão, tu se equipar. Se equipa e aí sim tu sai. Ah, tem gás ali, ó. E quem disse que eu tenho máscara, né? Tem um soldado aqui na frente. Ali, ó. Deixa eu ver, galera, o que eu tenho pra cá, ó. Tem esse prédio grande. Ah, tem mais esse prédio aqui pra dar uma... O bom, galera, é que fica as marcações, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem o local que eu tenho que ir. Aqui eu sei que tem outro. Aqui eu sei que tem outro. Também que fica tudo marcado ali. Aí você retorna depois. Não precisa achar uma entrada, né? Eu tô só circulando esses prédios aqui e não tô conseguindo achar. Eita. Desenho zoado, cara. Ó, aqui achei. Tem umas sombras ali que... Tudo mais escurecido aqui do nada, hein? Ah, aquele ali! Ali! Ah, achei uma caixa. Boa! Eita! Ih, galera, tem alguma coisa acontecendo aqui, hein, galera. Ó, atingiu nível 2. Nossa, é muito item aqui, galera. Muito item. Ó, outro local também que eu não tenho. Então, esses locais aqui todos eu vou ter que voltar aqui depois pra... Acho que Chernobylita lá embaixo. Ó, tem uma cama ali, então provavelmente alguém ficava aqui. Ó, galera. Aprendi também na hora de Xion, galera. Quando tá aquela tempestade ali, isso não é muito bom, galera. Nós temos um personagem que é o Stalker, que ele persegue a gente. Então, a gente não pode ficar muito... Moscando muito. Ó, passei por baixo ali. Ah! É, galera. Acho que eu não vou conseguir avançar mais que isso aqui. Acho que pra ir pro outro lado... Ó, tem um outro prédio ali também. Já chega onde tá com as casas ali embaixo, ó. Mas... Não, não dá aí nada. Nossa, a casa tá ali do outro lado. Deixa eu ver como é que tá o inventário aqui. Ó, tem bastante espaço ainda. Eita! Galera, um, me diz que eu acho que é pra mim vazar, galera. Ah, porra! Tem uns balões escondidas aqui embaixo, ó. Tem uns balões escondidas aqui, galera. Ó, já tinha o nobilito ali, ó Vamos lá, vai dar pra descer aqui Só pensei que ia ter alguma animação, né? Dele utilizando ali o item, mas Lentemente não Ó, Stalker Sombrio Stalker Sombrio tá por aqui, galera Ai, que susto, cara O cara apareceu na minha frente bem na hora que eu abri o portal Nossa Essa foi muita sorte, hein Na hora ia certinha, né? Ia spawnar bem na frente Então vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui 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 Obrigado.